Hoje eu sei Parece um sonho que aconteceu comigo Eu que andava tão sozinha em perigo O sangue quente envolvido pela dor Hoje eu sei Era tão triste minha vida de lamento E eu trancada em meu apartamento Um prisioneiro acorrentado pela solidão Deu pena de mim quando me vi assim Nos braços do mundo E por um segundo Seria o meu fim Mas de repente vi sobre mim Chuva de felicidade Nesse momento conheci a liberdade Jesus chegou e aqueceu meu coração E finalmente pude sentir Essa alegria que me invade Jesus mudou a minha vida de verdade Por isso canto Hoje sou o vencedor Deu pena de mim Quando me vi assim Quando me vi assim Nos braços do mundo E por um segundo Seria o meu fim Mas de repente vi sobre mim Chuva de felicidade Nesse momento conheci a liberdade Jesus chegou e aqueceu meu coração E finalmente pude sentir Essa alegria que me invade Jesus mudou a minha vida de verdade Por isso canto Hoje sou o vencedor 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 Vencedor